Música Com este cenário, nós hoje visitamos aqui a ilha de São Miguel, no arquipélago dos Açores, mais precisamente nesse miradouro de Santa Iria. Meus senhores, estão a ver o que é a árvore que nós vimos lá em baixo? É a árvore do Natal da Nova Zelândia. É o tal Metrosidro, que são essas flores, que é as tais chamadas Pautacaua. Ai, tanta gente aqui! Bem, aqui nós podemos ver exatamente uma parte da ilha. Se nós olharmos lá ao fundo, nós vamos encontrar, nomeadamente, a montanha das sete cidades, que não está incluído no vosso programa, mas de qualquer forma, é a parte que tem 555 mil anos lá ao fundo, aquela montanha, que faz parte de toda esta nossa ilha. No entanto, aqui podemos verificar que esta ilha é feita exatamente com uma cordilheira central, que é a cordilheira de todos os vulcões. Veja, aqui podemos diferenciar exatamente o vulcão das sete cidades ali ao fundo. Aqui, detrás desta montanha, nós vamos ver o vulcão que tem 250 mil anos. Aqui atrás, já começa o vulcão das Furnas, onde nós vamos visitar. Este lugar aqui foi um ponto de visita, também dos próprios, na Segunda Guerra Mundial, dos próprios alemães, dos submarinos alemães. E, por outro lado, ainda vamos verificar que estas terras aqui ao fundo, que nós estamos a ver, a partir de 1778, foram terras de produção de chá. Isto porque nós estamos nesta zona, vamos visitar o chá. O chá, plantação de chá, começou em 1778, com a vinda de dois chineses a São Miguel, para ajudar e para ensinar como é que se fazia o chá. O chá, para algumas pessoas, existem duas teorias, que terão sido sementes, a planta de chá terá sido em sementes, vinda do Brasil. Outras pessoas defendem que terá sido vinda da China e também do Macau. No entanto, vamos verificar, como eu estava a dizer, toda esta parte, ainda no século XVIII e XIX, final do século XVIII, durante o século XIX, foi várias plantações de chá. No entanto, nós tivemos aqui 16 plantações de chá e 4 fábricas. A planta do chá, Camélia sinensis da variedade de China, é uma planta que pode produzir chá durante até 90 anos. Nós vamos encontrar na fábrica que vamos visitar, plantas com bastante idade. Algumas delas com 50, mais novas, 50 anos, 60 anos e até algumas muito mais novas. No entanto, esta planta só faz produção de folhas unicamente no verão. E começa-se a apanha, porque temos que apanhar as folhas de 15 em 15 dias, porque quanto mais nova é a folha, melhor a qualidade do chá. Mais um lugar de visitação, nesta manhã gostosa, é na fábrica de chá Gorriana. Vocês podem ver a nossa esquerda, tudo isto, plantação de chá. E agora, nós vamos entrar, provar e saber um pouco mais sobre a importância do chá em nossas vidas. E tem muita história. Afinal, assim... Assim é Portugal. Está aí. Desde quando esta fábrica existe? Esta fábrica existe desde 1883. E eu sou a sexta geração a trabalhar aqui na fábrica, sempre na mesma família. Fale-nos um pouco sobre o vosso trabalho. O nosso trabalho tem sido um trabalho muito longo. Tem momentos altos, tem momentos baixos, com quem tem uma vida de 130 anos. Agora estamos numa situação confortável, porque este trabalho levou-nos a um bom porto. Temos exportado muito para a Alemanha, que é um país onde só cumpram qualidade. Por isso, estamos na Alemanha porque temos qualidade. Também o continente, que é Portugal continental, porque não somos portugueses, mas é o continente. E os Estados Unidos, Canadá, por isso, somos reconhecidos pelo mundo. Ora bem, meus amigos, esta é a planta do chá. Esta camélia branca e sinensis da variedade china, à qual vamos aproveitar essas folhas. Como viram, foi cortado na sexta-feira passada, estas folhas por cima. E daqui vai sair novos rebentos. Daqui a 15 dias está a florir. E então é isto assim que se vai aproveitar para fazer o chá. Mas o chá passa por vários processos. Após a apanha, vamos levar para a fábrica. Vamos começar a nossa visita dentro da fábrica. É preciso murchar as folhas em cerca de 75%. E agora o que é que vão fazer? Vão esterilizar as folhas para a produção do chá verde. Daquela tombola, após 5 minutos de esterilização, vieram para aqui e vão ser enroladas durante 15 minutos. Após esse primeiro enrolamento, passa para a secagem e volta a fazer este mesmo processo por 3 vezes. O chá preto enrola uma hora. Após essa hora, vai-se fazer a primeira seleção das folhas. Então, tira-se daqui, vem para esta peneira, por aqui, e os... O broken leaf e os talos vão passar por este lado. Você já tinha acompanhado a produção, todo o processo do chá? Eu já passei por aqui, mas acompanhar como hoje, talvez não. Aqui podemos ver o chá a ser secado. Nomeadamente, temos aqui... Já foi enrolado aqui o chá. E vai ser seco ali nesta máquina. É uma temperatura de cerca de 90 graus. É fantástica essa fábrica de chá. Já tinha vindo aqui? Eu nunca tinha vindo aqui, mas é fantástica. Tive o prazer de vir aqui e ver uma fábrica destas, que ela é fantástica. Quando as folhas são escolhidas, elas vêm aqui por baixo e ficam nestes tabuleiros para oxidar. Aqui é que a folha transforma-se em chá preto. Durante três horas, aqui é que a folha vai ganhar a cafeína ou a teína. Expostas nestas tábuas, nesses tabuleiros, vai oxidar. Como vocês poderão ver, estão a fazer a limpeza e ao mesmo tempo a seleção das folhas. Estas senhoras estão a fazer a limpeza e vão selecionando ao mesmo tempo o chá para depois ser empacotado. Em termos de produtos, produz-se o Broken Leaf, que é produzido da folha mais madura. Temos o Picot, que é produzido com a folha de meia maturação. O Orange Picot, melhor chá, e então vamos produzir o Orange Picot com as folhas mais novas. E então todo o resto das folhas é produzido com as folhas todas, é produzido o chá verde. E ainda se produz chá verde com jasmin. Depois temos o Bergamota, que é chá preto com flor de laranjeira. Que é um chá muito saboroso e muito atrativo. Já trabalha cá há muito tempo? Já, 18 anos. E os seus antepassados já trabalhavam também no chá? Sim, já. Então isso já vem de família? Já, sim. Então, como nós prometemos, um chazinho. Opa, na hora. O meu é verde. E o meu também. Sabes que o verde é para poder eliminar essas coisinhas boas que nós andamos a comer, pá. Faz muito bem. E a gente tem que aproveitar, né? Então vamos lá, porque afinal... Assim é Portugal. Meus amigos, vamos a uma queijaria que surgiu de uma situação que nós estamos a viver. Que é as cotas leiteiras acabaram. E então o que é que está a acontecer? Muita gente está a ter algum problema. Mas essa gente, essa família, resolveu o seu problema. A Paula é uma jovem que tinha 16 anos, quando começou a desenvolver, e ela neste momento tem 18 anos, começou a desenvolver esse queijo. É um queijo que é curado com água termal, água gasificada naturalmente aqui das fornas, água azeda, nós chamamos água azeda. É uma água mineral e este é misturado, o sal, para curar juntamente com esta água. Fala para nós sobre a sua criação. Ora bem, isso tudo começou devido ao fim das cotas leiteiras. Temos dedicado principalmente aos agricultores açorianos. E foi uma forma de darmos uma mais-valia. Já tínhamos uma matéria-prima, só faltava-nos zero um derivado. E foi o que aconteceu. Mas o nosso objetivo era diferenciar este queijo do restante do mundo. Foi mesmo assim que pensamos. E conseguimos. Aqui nas furnas, neste local, encontra-se com cerca de 107 águas minerais. E uma dessas águas utilizamos para a salmão deste queijo. Ou seja, este queijo é banhado numa água rica em ferro. Inclusive, os sais minerais são excelentes. E até é considerado melhor do que a rede pública. Mas atenção, vem numa nascente. E então, esta água transmite tudo para o queijo aquilo que ela tem. Podemos dizer que é um queijo rico em ferro. E sim, diferencia-se de todos os outros. Nunca desejou, como outros jovens na sua idade, migrar para outro país? Olha, senhor, já até anda dizer isto, porque assim, há dois anos pensava assim. Hoje em dia não penso. Porque assim, nós estamos cá, tudo e mais alguma coisa. Posso dizer assim, eu falo numa água de 107, falo em uma. Resta nos 106 que podemos fazer mil e uma coisas. Acho que os jovens têm que apostar nisso. Temos que apostar naquilo que estamos, na parte genuína daqui da terra. Para agarrar e visto que o turismo está cada vez a chegar mais. E acho que os jovens temos que aproveitar isto. Temos um lindo país, uma linda terra. E tenho que aproveitar isto, sim. Fiquei feliz de visitar um lugar diferente, com um produto inovador e de conhecer uma jovem que, ao contrário de muitos, não quer, não deseja deixar a terra que o viu nascer. É isso que os jovens, principalmente de Portugal, estão procurando fazer e terão que fazer. Ficar na sua terra. Apostar na sua terra, na sua vila, na sua cidade. Porque, afinal, assim é Portugal. Eu sei que o tempo passa e tantas coisas acontecem sem as entender. O mundo é uma dança que não para e onde tudo pode suceder. Por isso tu surgiste em cada dia. Está admirando essa paisagem? Ah, a natureza é muito bacana, né? Linda, linda, linda. É a segunda vez que eu estou vendo isso aqui já. E parece sempre uma outra paisagem, é mais linda do que a outra. Com certeza. Muito, muito, muito linda. Só Deus, né? Que pode fazer isso aqui. Muito bacana. Gostando de tudo que está acontecendo. Adorando. Adorando mesmo. Muito bacana. Recomendo. Para todos. Quem puder que venha. Porque, afinal... Assim é Portugal. Há sempre uma verdade. Não importa quando alguém nos quiser censurar. Até quando disserem já é tarde. É sempre tempo para quem sabe lá. Numa altitude de 720 metros, nós vamos deixando o arquipélago dos Açores com muita saudade. Porque aqui vivemos momentos inesquecíveis. Porque aqui vivemos momentos inesquecíveis. Ao lado de um grupo fantástico que a Gautur trouxe até Portugal. Esperamos que na próxima você não fique de fora. Venha conosco. Você já sabe. Nossa descoberta poderá ser o seu próximo destino. Um mundo de opções em um só lugar. Gautur. 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 Portugal e suas sete maravilhas a partir de entrada mais nove vezes de 91 euros. Grécia com cruzeiro a partir de 10 vezes de 457 dólares. E mais. Réveillon e carnaval em Nova Iorque, Roma, Paris, Londres, Dubai, Índia, Egito, Austrália, Nova Zelândia, Cartagena, Vietnã, Camboja, Emirados Árabes, Espanha e Marrocos em 10 vezes sem juros. Faça uma consulta. Gautur. Um mundo de opções em um só lugar há 45 anos.